Hoje é dia de celebração, vamos cantar Aleluia, Aleluia Hoje é dia de celebração, é dia de festa O céu inteiro está orando por nós Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera Alegrei-me quando me disseram Vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera De braços abertos com uma bênção especial Para nós, então derrama sobre nós O Teu Espírito Senhor Então derrama sobre este lugar A Tua unção e o Teu poder Hoje é dia de celebração, vamos cantar Aleluia, Aleluia Hoje é dia de celebração, é dia de festa O céu inteiro está orando por nós O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido Salvai Senhor vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, vamos rezar esta Santa Missa Na intenção de cada um de nós, aqui presente E na intenção daqueles que estão nos acompanhando através do Facebook E rezar pelo falecido Raimundo Rodrigues de Oliveira Um ano e quatro meses do falecimento Para rezarmos dignamente, peçamos perdão dos nossos pecados Senhor, que te deixaste ferir Do teu sangue vem a paz Aqui estou, perdoa-me 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 Ó Cristo elevado na cruz És amigo do pecado Ó Cristo, perdoa-me Triste é eleição Triste é eleição Triste é eleição Senhor da morte e vencedor Verdadeiro Filho de Deus Ó Cristo, perdoa-me Ele é eleição Ele é eleição Ele é eleição Deus, Pai bom e misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza um dia à vida eterna Amém Alegre-se com Jesus Que é sempre misericordioso Para conosco Glorifiquemos a trindade santa Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória A Deus, Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Deus e paz Nós nos loucura Nós nos loucamos Nós nos louvamos Adoramos Adoramos Bendizemos Damos glória Vosso nome Vosso nome Vosso nome Vosso nome Vosso nome Oh glória Oh glória A Deus, Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Senhor nosso Jesus Cristo O ingênito do Pai Vosso nome Deus, Pai, a Deus, Pai, a Jesus Cristo Nossas culpas Perdoai Oh glória Oh glória A Deus, Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Vosso nome Vosso nome Vosso nome Vosso nome Vosso nome Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Oh glória Oh glória A Deus, Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Vosso nome Vosso nome Sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus, Pai, o esplendor Oh, goiá, oh, goiá A Deus, Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh, goiá, oh, goiá A Deus, Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oremos Senhor nosso Deus Dá-nos por toda a vida A graça de vos amar e temer Pois nunca cessais de conduzir Os que confirmais no vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Jeremias Jeremias disse Eu vi as injúrias de tantos homens E os vi espalhando medo ao redor Denunciai-o Denunciai-o Todos os amigos observam as minhas falhas Talvez ele cometa um engano E nós poderemos apanhá-lo E desforrar-nos nele Mas o Senhor está ao meu lado Como forte guerreiro Por isso Por isso os que me perseguem Cairão vencidos Por não terem tido êxito Eles se cobrirão de vergonha Eterna infâmia Que nunca se apaga Ó Senhor dos exércitos Que provas o homem justo E vê os sentimentos do coração Rogo-te Me faças ver tua vingança Sobre eles Pois eu te declarei a minha causa Pois ele salvou a vida de um pobre homem Nas mãos dos maus Palavra do Senhor Graças a Deus Atendei-me, ó Senhor Pelo vosso imenso amor Atendei-me, ó Senhor Pelo vosso imenso amor Por vossa causa Que sofri tantos insultos E o meu rosto se cobriu de confusão Eu me tornei como um estranho a meus irmãos Como estrangeiro para os filhos de minha mãe Pois meu zelo e meu amor Por vossa casa Me devoram como fogo abrasador Atendei-me, ó Senhor Pelo vosso imenso amor Por isso eu levo para vós minha oração Neste tempo favorável Senhor Deus Respondei-me pelo vosso imenso amor Pela vossa salvação Que nunca falha Senhor Senhor Vem me pôr suave Vossa graça Ponte os olhos sobre mim Com grande amor Senhor 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 Pelo vosso imenso amor Humildes Humildes E alegrai-vos O vosso coração reviverá Se procurar Jesus Senhor Continuamente Continuamente Pois nosso Deus Atende a prece dos seus pobres E não despreza o calor De seus cativos Que céus e terra Glorifique-nos amor Glorifiquei-me Glorifiquei-me, ó Senhor Que céus e terra Glorifiquei-me, ó Senhor Pelo Vosso imenso amor Atendei-me, ó Senhor Pelo Vosso imenso amor Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem Através do pecado entrou a morte E a morte passou para todos os homens Porque todos pecaram Na realidade, antes de ser dada a lei Já havia pecado no mundo Mas o pecado não pode ser imputado Quando não há lei No entanto, a morte reinou Desde Adão até Moisés Mesmo sobre os que não pecaram como Adão O qual era a figura provisória daquele que devia vir Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus Seja comparável à falta de Adão A transgressão de um só Levou a multidão humana à morte Mas foi de modo bem superior Que a graça de Deus Ou seja, o dom gratuito Concedido através de um só homem Jesus Cristo Se derramou em abundância sobre todos Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Quem te gerou e alimentou Jesus as pede, ó mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está o Senhor de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que vos digo na escuridão Dizei-o à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido Proclamai-o sobre o telhado Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens Também eu me declararei em favor dele Diante do meu Pai que está nos céus Aquele, porém, que me negar diante dos homens Também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Reverendíssimo Frei Melo Dileto irmão e irmã Que acompanha em casa Esta Santa Missa Transmitida pelo Facebook Da Diaconia São Francisco de Assis Irmãos aqui presentes Hoje nós temos a oportunidade De olharmos para o Evangelho E entendermos que Jesus É o grande sentido da nossa vida O pecado de fato entrou no mundo Como diz São Paulo Na carta aos romanos Que nós ouvimos no capítulo 5 Através do pecado Entrou a morte E a morte passou para todos os homens Porque todos pecaram Meus irmãos e irmãs O salário do pecado É a morte Mas é importante dizer para você Que existem duas mortes São Tomás de Aquino Traz com muita clareza isso para nós Uma morte É quando a alma Se separa do corpo Os órgãos para Tudo morre Essa é a morte biológica Mas o Santo Angélico Nos ensina que existe uma morte Pior que essa É a morte de quando A alma se separa de Deus Nós somos convidados A ter essa profunda intimidade Com Deus Para não morrermos Porque quem não tem Deus Já está morto Quem perdeu Deus Está na morte E nós não podemos ficar longe de Deus O mais importante De toda a nossa vida É estarmos Em plena comunhão Com Deus E o Evangelho De Mateus No capítulo 10 Vai nos trazer Essa palavra de Jesus Começa hoje Falando também do medo Não tenhas medo Dos homens Pois não há nada Pois nada há de encoberto Que não seja revelado O medo Às vezes é bom Ele ajuda em alguns momentos Por exemplo Alguém decide Eu vou viajar Eu vou para Parnaíba de pé Tenha medo É perigoso A BR Os veículos em alta velocidade À noite Não dá para chegar Em algumas horas Então você deve ter medo O medo Ele moderado Ele não é maléfico Porém Quando o medo Ele extrapola os limites Ele se torna Uma patologia Nós somos convidados A não ter medo Dos homens Mas Porque os homens Não podem nos tirar A vida de Deus Nada há de encoberto Que não seja revelado E de escondido Que não seja conhecido Mas o Senhor Que fala O nosso coração Vai trazer algo Muito bonito E profundo Para nós Nessa manhã de domingo O que vos digo Na escuridão Dizei a luz do dia O que escutai Ao pé do ouvido Proclamai Sobre os telhados Hoje O evangelho Está sendo proclamado Mais do que nunca Sobre o telhado Por quê Porque as igrejas Ainda estão vazias De alguma forma Nós temos um medo De sermos contaminados Por esse vírus Entretanto Eu vos digo Que você tenha Muito mais medo De ficar longe De Deus Que você tenha Muito mais medo De pecar Mas com esse medo Nós somos convidados Agora a anunciar Porque a palavra de Deus Não pode deixar De ser anunciada Uma missa Como essa Que está sendo transmitida Depois Muitas pessoas Vão assistir Em casa E o número De pessoas Que vão terminar Ouvindo a palavra De Deus É muito maior Do que o número De pessoas Que estão na igreja Embora o cardeal Sará Disse que não existe Missa online A missa é presencial Mas por conta Da pandemia Tem sido assim Para nós Mas a palavra De Deus Tem chegado Ao seu coração O Senhor Ainda continua Pela segunda vez Dizendo Não tenhas medo Daqueles que matam O corpo Mas não podem Matar a alma O que mata A alma Do ser humano É o pecado É triste Ver a alma Morrendo E nesse tempo De pandemia Tem pessoas Que estão morrendo Morrendo Com medo Com pânico O terror Que está sendo causado Por conta Desse vírus O vírus Existe Existe sim E ele é perigoso Nós precisamos De distanciamento Um do outro Mas nós não podemos Viver O terror De achar Que o vírus Está no ar Não posso tocar Em nada Não posso viver A minha vida Respire fundo Tire o seu olhar Das notícias Coloque o seu olhar Em Deus E em comunhão Com o Senhor Mantenha a sua vida De oração O Senhor Nos convida A confiar nele Olha o que o Evangelho Traz para nós Quando o Senhor Diz Que nós valemos Muito mais Do que os pardais Ele começa dizendo Não tenhas medo Vós valeis Muito mais Do que os pardais O Senhor sabe Quantos cabelos Estão na sua cabeça O Senhor sabe Tudo da nossa vida Ele sabe Do que precisamos E nós precisamos Agora estar Nesta comunhão Com Deus Que diz Para mim E para você Você é importante Você é importante E já que nós Somos importantes Porque somos Filhos amados De Deus Resta-nos agora Confiar nele E estar em profundo Em profunda comunhão Com ele Na oração Na intimidade Na palavra Orando Para que toda Essa pandemia Possa passar Ela não vai passar Rápido não Vai demorar ainda Um pouco Talvez bastante Por isso nós Precisamos aprender A conviver com ela Eu digo Para você Meu irmão Se prepare Porque A liberação De tudo Vai se dar Quando chegar O pico Da pandemia Foi assim No Rio de Janeiro Está sendo assim Em São Paulo E aqui Também vai ser assim Por isso nós Precisamos Já hoje Nos prepararmos Porque quando chegar Esse bendito pico Que já foi anunciado Inúmeras vezes Quantos feriados Foram antecipados O aniversário De Teresina Vai ser Nesse final de semana O pico Traz pra cá O aniversário Do Piauí O dia do Piauí Traz pra cá O pico vai ser Nessa semana Daqui a pouco Vão querer trazer Até o Natal O pico Ninguém sabe Onde vai ser Mas nós sabemos Que nós precisamos Nos cuidar E ter fé em Deus Fé em Deus Intimidade com Deus Deus em primeiro lugar Porque Quem está com Deus Não tem medo de nada Nem da morte Nem da morte Os primeiros cristãos Eles não tinham medo Do martírio É até interessante Conta a história Que Origines O pai dele Cristão Morreu Foi Marte Quando O pai dele Caminhava Por martírio Ele era uma criança Ainda Então Ele disse Eu também Quero ser Marte Contagiava As pessoas Da vida Por Jesus E ele Então decidiu Eu vou acompanhar Meu pai A mãe dele Disse Você não vai E pegou as roupas De origens Guardou todas E disse Você não vai Quando ele procurou A roupa para usar Ele não tinha roupa E ele então Foi obrigado a ficar em casa A mãe teve esse zelo Esse carinho Esse carinho Como tantas pessoas Da nossa família Têm tido zelo Fique em casa Se cuide Isso é amor Mas em contrapartida Nós vemos A coragem Dos mártires Que não abrem mão De estar com o Senhor Nesta pandemia Você pode abrir mão De tudo Menos de Deus Ele está em primeiro lugar Que a força da palavra Possa tocar o seu coração E que você busque E que você busque cada vez mais Essa intimidade com o Senhor Porque muitas coisas estão passando A pandemia vai passar E muitas mortes acontecendo Mas quem está com o Senhor Está feliz Eu espero em Deus Para mim E também para você Que no dia da nossa morte Que ninguém sabe Quando vai ser Pode ser daqui um dia 24 horas Pode ser daqui A 20, 50, 70 anos Eu não sei Que nós estejamos no Senhor Isso é o que mais importa Porque nós teremos a alegria E a certeza De que a vida que nós nos preparamos Não é neste mundo É no céu Com Deus Lá está a plena felicidade E é para essa felicidade Que nós nos preparamos Que a Virgem Maria Modelo de fidelidade Que estava sempre com Jesus Nos ajude A caminharmos com o Seu Filho amado E sermos perseverantes Até o fim Assim seja Irmãos e irmãs Confiantes em Deus Que nos ama Que cuida de nós Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o monstro Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de viajar Os vivos e os mortos Creio em o Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Com esta fé professada por nós Elevemos a Deus As nossas preces Após cada prece Respondemos Senhor Escutai nossa oração Senhor Escutai nossa oração Dai perseverança A vossa igreja Para que mesmo Em meio às perseguições E tribulações Jamais deixe apagar A chama da fé E da esperança Nós vos pedimos Senhor Escutai nossa oração Que o testemunho De fé e coragem Dos nossos irmãos e irmãs Que são perseguidos Sejam um impulso Para permanecermos Na fidelidade Ao projeto do reino Nós vos pedimos Senhor Escutai nossa oração Sustentai as nossas comunidades Com os vossos dons Para que nunca Perdão O entusiasmo E a alegria De vós Que de vós provém Nós vos pedimos Senhor Escutai nossa oração No silêncio No coração Faça sua prece Reze a Deus Ele que é o Pai Nosso superior Ele que nos ama Com amor infinito Ele que cuida De cada um de nós Nesses momentos difíceis Onde Ele nos pede hoje A confiança Não ter medo Enfrentar as dificuldades Com a confiança nele São estas O Pai As nossas súplicas Atende-as Por Cristo Nosso Senhor Amém Pão e vinho Te apresentamos Nesse altar Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Nos deixamos aqui É um milagre Que se dá O pão e o vinho Em corpo e sangue Vem se transformar Não há limites Para amor Vem transformar também Vem a vida Oh Senhor É teu esse milagre De amor É um milagre Que se dá O pão e o vinho Em corpo e sangue Vem se transformar Vem se transformar Não há limites Para amor Vem transformar também Minha vida Oh Senhor É teu esse milagre De amor Ora irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja bem aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Acolhe Ó Deus Este sacrifício De reconciliação E louvo E fazei Que purificados Por ele Possamos oferecer Vos um coração Que vos agrade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário Que nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Compadecendo-se Da fraqueza humana Ele nasceu Da Virgem Maria Morrendo No lémio da cruz Ele nos libertou Da morte Ressuscitando Dos mortos Ele nos garantiu A vida eterna Por ele Os anjos Celebram A vossa grandeza Os santos Proclamam A vossa glória Concedê-nos Também a nós Associar-nos Aos seus louvores Cantando A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Santo 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 Senhor Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana No alto Céu Bendita Aquele Que vem Em nome Do Senhor Osana Osana No alto Céu Osana 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 No alto Céu Santo 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 Senhor Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana Osana No alto Céu Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis O mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E a sujeção Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servem Recebeis Ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Jacinto E todos Os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Lembramos hoje O Senhor Raimundo Rodrigues De Oliveira Um ano E quatro meses Do falecimento O silêncio Lembra aqueles Parentes Amigos Que já se despediram Deste mundo Desta vida E de todos os Que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Com os santos apóstolos Com São Francisco Santa Clara E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Irmãos e irmãs confiantes em Deus que sempre cuida de nós Rezemos como Jesus ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Eu sou a luz do mundo de Jesus, que me segue e não anda nas trevas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sustenta a humanidade e em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar na eternidade. Todos têm o seu lugar nessa mesa singular de fraternidade. Eis a tua vitória vai além da história, o amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partindo por ti, fazeis ter memória de mim. Eis o meu sangue, derramado na cruz. Venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo, partindo por ti, fazeis ter memória de mim. Eis o meu sangue, derramado na cruz. Eis o meu sangue, derramado na cruz. Venham todos a mim, eu sou Jesus. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhe dais no tempo certo o alimento. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos a Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis. Gostaria de comunicar a vocês, sobretudo quem é aqui do Angelim, que nós estamos com uma parceria com uma psicóloga que está dando um auxílio para nós através do teleatendimento. É aquela atendimento online através de videochamada. Então, se você que está com depressão, com ansiedade, que perdeu o sono, que está com medo exagerado e sente que precisa de um atendimento, você entra em contato conosco através de mensagem pelo Facebook ou através do nosso WhatsApp, que a gente vai fazer uma reserva para um teleatendimento com a psicóloga. Avisamos também que terça-feira, como de costume, às 19 horas, teremos a transmissão da novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Participe conosco, estamos em um tempo ainda muito complicado e deve demorar ainda muito mais ainda, por isso, paciência. Não tire os olhos do Senhor, esteja com Ele firme, caminha cada dia, desligue a sua televisão, dos noticiários, não se envolva com tanta notícia. Essa semana que passou, hoje é o primeiro dia da semana, quarta-feira passada, a Cruz Vermelha do Japão, disse que um dos piores maus que existe nesse tempo de pandemia é o medo. O medo baixa a imunidade e deixa você uma presa muito fácil. Então, claro que o medo sempre vai existir, mas você tem que lutar contra ele, você precisa se cuidar. Então, a gente deseja que você lute mesmo, esteja firme para nós vencermos esse momento que estamos passando. E a igreja vai orando por você, nós estamos em comunhão todos os dias, Padre Anderson, eu e uma multidão de pessoas, está rezando por todos aqueles que passam por situações difíceis. Confiança, firmeza, nós vamos vencer com a graça de Deus. Hoje, felizes e gratos pela presidência da missa, Frei Melo, muito obrigado de coração pelo Senhor presidir para nós a Santa Eucaristia. Vamos receber a benção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Um bom domingo. Que o Senhor esteja presente na sua vida. O Senhor é o meu pastor e rei. O Senhor é o meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infeliz.